Feliz dia dos pais, querido papai. Qual é a sua emoção sobre a paternagem? O seu filho apresentou aqui a emoção da ansiedade quando você está falando alto com a mamãe. Então, baixa o volume de voz, independente se você está junto ou se a casa esteja divorciado. Precisa manter uma tonalidade de voz que represente uma paz nesse relacionamento seu com o cuidado que você precisa ter com a mamãe do seu filho, tá bem? Por outro lado, seu filho também representou um medo sobre quando você aumenta a voz e uma raiva querendo, de uma certa forma, se proteger de você. Não seja esse pai, seja o pai de um apego seguro, onde seu filho sinta a emoção da alegria, a emoção da qualidade e do ponto referencial que ele precisa ter quando está com você. Combinado? Bulbe e outros teóricos informam, como Lourenço, por exemplo, que o gancinho, quando ele observa ali se aproximando de qualquer animal para estar juntinho, é porque das figuras dos seus cuidadores, dos seus pais, ele estava sempre com sentido de ameaça da sua própria paz. Não seja a ameaça da paz, seja a paz que o seu filho precisa ter. Então, assim, que o seu dia dos pais seja recheado de muita paz, harmonia e felicidade que você merece.